Você pode me apoiar com o código CACABOLAMARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Opa galera, beleza? Eu tô começando esse vídeo aqui no site da Rocket League, porque temos novidades, um mini-evento aí, começando hoje no Rocket League, que é o Season Rush. Pra quem sabe, está quase terminando a temporada 10, falta acho que duas semanas e pouco. E aí, tá começando esse evento aqui pra ajudar a galera a terminar o passe antes que termine a Season, né? O passe vai até o nível 70, mas depois disso você pode pegar as categorias PROC, ver os itens pintados e tudo mais. Eu terminei o passe, inclusive, ontem. Eu tô agora no nível 70 ou 71, alguma coisa assim. E os desafios, gente, são bem simples, né? Desafios que você faz ali jogando e é isso, né? Primeiro, tem os desafios que você só pode fazer uma vez. Cada vez que você fizer esses desafios, vocês ganham um nível. Então, vocês já upam o nível logo de cara, né? Primeiro é jogar 5 partidas online e vocês resgatam lá o nível. Outro é receber 7 primeiros toques em partidas online. Na verdade, encostar na bola 7 vezes, porque a tradução ficou meio esquisita, né? Ali na hora do kick-off, né? Ganhei duas correspondências de velocidade demônica. Não entendi, eu acho que isso aqui... Na verdade, novamente, a tradução aqui do site tá esquisito, mas... Seria você ganhar duas partidas do modo por tempo do militado que voltou, que é o demônio de velocidade. Que é um modo por tempo do militado ali, basicamente, bootators, né? A buber, ball com um pouquinho... o seu boost um pouco mais forte, mais rápido, né? Do que o normal. E de você encostado no adversário, você explode ele. A outra é que ganha 3 mil pontos em partidas online e a outra é que obtém as 7 assistências em partidas online. E tem um desafio que vocês podem fazer a quantidade de vezes que vocês quiserem. E cada vez que vocês quiserem, vocês podem resgatar lá um nível. Que é ganhar 5 partidas online. Ou seja, ganhar 5 partidas online, resgata o nível. Ganhar mais 5, resgata outras. E assim vai indo, gente. Isso até o final do evento. O evento, gente, vai durar apenas uma semana. Começando hoje a 23 e vai até o dia a 29. Bora lá passar lá pro jogo pra eu mostrar pra vocês isso daí. Ó, galera, já estou aqui no jogo. Vocês podem ver que tem aqui, ó, no canto direito. Dia 23 e tal, dia 29, né? Season Rush. Se eu clicar aqui, já vai abrir aqui os desafios do evento, desse mini-evento. É tudo um nível, gente. Ou seja, fez resgata aqui o nível e é isso, né? E aí, como eu disse, tem esse desafio aqui que a cada 5 partidas, vocês podem resgatar aqui o nível. Vocês podem fazer a quantidade de vezes que vocês quiserem esse desafio. Os outros só dá pra fazer um. Então aqui dá pra vocês uparem no mínimo já 5 níveis de uma vez. Tipo, só fazendo aqui os desafios normais, né? E aí vocês podem upar muito mais que 5 níveis se vocês ficarem, né? Fazendo esse desafio aqui de ganhar 5 partidas online. Então dá pra upar bastante níveis. E isso em uma semana, hein, galera? Tentou dia 29. Lembrando que o modo por tempo ilimitado aqui voltou, né? Esse Speed Demon. E é isso, né, gente? O videozinho mais sábado aí só pra passar essa notícia aqui pra vocês, né? Lembrando que os itens do Veloz Furiosa ainda estão aqui na loja de itens. Vão ficar aí por mais uma semana. Então aproveite aí quem não pegou. E é isso, gente. Valeu, falou e fui. É nóis.